E, pô, você foi bombardeado aí, né? Foi, foi. Você foi bombardeado. Mas eu não ligo, eu não ligo. Teve um vídeo do médico, né? Esse aí é um colega que, na realidade, eu fui assistente dele muitos anos atrás. Tenho uma estima, um carinho, porque ele me ensinou medicina. E eu não sei o que aconteceu, que foi pra agressão pessoal. Mas eu tenho fé que ele vai melhorar, que eu quero que as pessoas melhorem. Porque agressão pessoal é uma coisa, debater ideias é outra. E eu vou tocando o meu trabalho e torço. Fiquei magoado, porque ele que assinou o meu título de especialista. E depois, agora disse que eu não tenho. Mas isso tudo é um detalhe que eu não vou entrar, porque a energia disso é muito baixa. O doutor, mas eles falam. A Unifesp, outra história. Oi? A Unifesp, outra história. Fez uma carta. Então, aí eu vou falar pra vocês, então, abertamente aqui. É algo que eu quero que essas pessoas melhorem. Porque a carta da Unifesp, eu estou aguardando, curioso, que nós mandamos uma notificação. Parece que ela não é oficial da Unifesp. São alguns professores. Professores, é. E a própria revista, ela fala, já me traz algum negacionista, que eu recebi uma carta de repúdio. Mas aqui em São Paulo, não sei porque a gente trabalha direito, eu nunca quis causar problema pra ninguém, eu fui tratando. Eu acho que causa um pouquinho de... incomoda um pouco quando você vai tratando, vai tendo sucesso, vai resolvendo. Então, agora, eu recebi uma carta da Universidade Federal de Minas Gerais, dizendo que a postura não deveria ser essa. Deveria ser me chamar pra conversar se tem alguma coisa. Me elogiando e ainda dizendo que a evidência sozinha não é medicina. A medicina tem que ter uma medicina da arte de observar e de fazer diagnóstico. Isso é tão verdade que se a gente não tivesse tido essa postura, três montes de gente ia morrer antes de sair os estudos na Inglaterra. A gente curou um monte de gente antes, eu e médicos do Brasil inteiro. Mas eu não tô preocupado com isso, tô curioso porque mandamos uma notificação pra saber se era da Unifesp. E aí, em 48 horas, eu vou ter essa resposta. Eu tenho certeza que... É, a ciência não pode interditar debate, né? Exatamente. Totalmente contra a ciência. É anticientífico. Agora me fala uma coisa, doutor. Estão mandando uma nota de resposta, mas eu vou deixar isso com os profissionais. Porque a energia... Eu posso falar uma coisa, gente? Nós temos que manter a energia, a vibração na união. Boa, Thiago Abraão. Sim, sim, claro. E aí, eu prefiro... Nunca pra agressão pessoal. Nem responder, porque aí você fica no mesmo nível. Eu prefiro continuar fazendo o meu trabalho e debater tudo aquilo que foi colocado, você debate com argumentos, inclusive pra carta da Unifesp. E foi uma precipitação da matéria da revista alegar que foi a instituição. E eu soube já que tem gente dentro da instituição que me adora, que não gostou nada disso, porque estão abandonando a medicina real, que é essa que salva a gente diante de uma situação nova. Vira uma briga da série B. Mas agora a pergunta que fica é, por que eu incomodei tanto com a entrevista? Porque aqui eu nunca incomodei tanto. Por que eu incomodei tanto lá no Augusto Nunes? Então, quando a gente começou a fazer o... O Jean veio aqui, veio vários médicos, e você sempre atendia a gente. Você sempre passava as informações. E a gente fala, pô, ó, tá acontecendo isso. Depois vinha o oficial. Vinha, porque demora, demora o Tedros lá. Quando ele fala, você fala, não, o que tá acontecendo isso? Por exemplo, que nem esse... Vai mudando a história, né? Vai mudando. A gente vai falando antes que eu tô na linha de frente. Isso, como você tá lá, e aí você fala, ó, Emílio. Pelo que eu observei. Ô, Emílio, aqui, ó, aqui aumenta. Lembra lá quando a gente falou, a moçada tá saindo na balada. Isso. A moçada... No final do ano. No final do ano passado. Vai aumentar os casos, aí veio aquele aumento de casos. Aí a gente sempre ligou pra você, pra você passar aqui a informação pros ouvintes. E aqui é um debate livre. É um debate. É muita vantagem, quem tá vendo no dia a dia, você vê a mudança antes. E todas as instituições chegam às conclusões depois.